Essa é uma ótima pergunta. Para tomar a vacina da gripe, que é aquela que anualmente todos nós tomamos, é preciso haver um intervalo de duas semanas entre qualquer dose das vacinas para a Covid-19. Então, na prática, no Brasil, nós temos duas vacinas. A da Coronavac, cujo intervalo é de 28 dias. Então, por exemplo, se você tomar... Quando você está diante da Palavra de Deus, você não tem opinião. Você não tem personalidade própria, você não tem seu jeito, você não tem... Eu penso assim, não tem isso. Quando você começa a fazer isso... Olha lá, se cuidar. Olha, está ficando lindo, está lindo. Gente, olha que lindo. Olha a Andréia boneca, gente. Olha, combinou com o cabelo. Ai, Michelle, cabelo novo. Ficou lindo, lindo, lindo. Obrigada, minha querida. Beijo. Mua!